Um incêndio colocou em risco a mata do Parque Estadual do Rio Doce, às margens da MG 760 em Marmielia. Equipes do Corpo de Bombeiros e Brigadistas do IEF, Instituto Estadual de Florestas, foram responsáveis por controlar as chamas, é o tal do debelar o fogo, né? O Marcos Lessa é contra detalhes. Marcos, Marcos, incêndio no parque não pode. Não pode, não deve, né, Nico? E essa unidade de conservação riquíssima que a gente tem aqui em Minas Gerais, o PERD, o Parque Estadual do Rio Doce, que fica localizado na região de Marliéria, aqui no Vale do Aço, mais uma vez foi atingida por queimada. Bom, esse fogo começou ali por volta das seis da manhã dessa quarta-feira, se alastrou por boa parte ali do PERD, o Parque Estadual do Rio Doce. A gente, inclusive, Nico, voltou agora há pouco do Parque Estadual do Rio Doce. A gente está preparando, né, um material a respeito desse incêndio, né, que assustou ali a moradores da região ali do Parque Estadual do Rio Doce. O fogo, como eu disse, então, né, começou ali de manhã no Parque Estadual, nas imediações do Parque Estadual do Rio Doce, às margens da MG 760, próximo ali da portaria do parque e foi se alastrando, né, por todo o arredor ali do parque. E não somente a área de vegetação, a área verde do parque foi atingida, como também a fauna, né. Vários animais foram atingidos por conta dessa queimada que foi se alastrando rapidamente, mas, graças a Deus, né, por conta do apoio aí de brigadistas do IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, que contaram com o apoio também de militares, do Corpo de Bombeiros, do Pelotão de Timóteo, combateram as chamas a tempo. Essas chamas, elas foram combatidas ali no finalzinho da tarde de ontem e, né, conseguiu controlar. O Parque Estadual do Rio Doce, né, também utilizou aceiros, né, para que o fogo não propagasse para outras áreas, né, verdes que ficam ao redor do parque. E, Nico, a suspeita é de que esse incêndio, né, seja criminoso, né, a gente conversou com a gerência do parque hoje pela manhã, a suspeita é que, mais uma vez, indivíduos naquela região tenham colocado fogo e se alastrado ali pela área verde do Parque Estadual do Rio Doce, aqui na região do Vale do Aço. Eu volto com você. É, não pode e não deve, né, como você frisou, né. É, o pessoal é muito mal, né, maltratando a natureza aí, né. Não é fácil não, mas está tudo controlado por enquanto, graças a Deus, né, Marcos. É, o verde é uma coisa tão boa, né, tão bela, né. Ah, e sem contar que isso aí mata a criação, né, mata os animais, né, espécies raras, né. Raro, a gente está acabando com o meio ambiente. Não sei o que vai ser do homem, não, acho que a gente vai morar no sol no futuro, né. Ah, naquela bolota de sol que emana a gente, sem nenhuma arpa a gente ficar na sombra. É, obrigado, Marcos.